Amigo, você é a natureza Verde, amareira, azul, branca e vermelha Você me faz sorrir livremente Você é me confidente Amizade sem nacionalidade Infinita sem seriedade Você emana muita energia É puro como a chuva O brilho do seu olhar Você narra nos meus olhos e lê os meus pensamentos A sua sensibilidade Eu vou voar, voar E quanto mais raso for o seu voo Tranquila Como a gaivota Mais perto será sua emoção E sempre será um dia novo O novo imenso Deus a fio envolverá o seu coração Onde sairá uma nova canção Amigo, você é a natureza Verde, amareira, azul, branca e vermelha Você me faz sorrir livremente Você é me confidente Você é me confidente Amizade sem nacionalidade Amizade sem finalidade Infinita sem seriedade Você emana muita energia É puro como a sua, o brilho do seu olhar Você andará nos meus olhos e lê os meus pensamentos Sua sensibilidade voar, voar E quanto mais razo for o seu voo Tranquilo, como a gaivota Mais perto será sua emoção Que sempre será um dia novo O imenso desafio envolverá o seu coração Oh, sairá uma nova canção Amigo Amigo Você é a natureza